Bom, está um grande prazer para nós invitarmos ao Pueblo de Boneiro para uma atividade que se chama Boa, Boa, que é o Bonaire Open Air. Então, a atividade que nós queremos invitar ao Pueblo de Boneiro para nos visitar, de Boneiro para Boneiro. E nós queremos entrar com o Tour DJ na Boneiro, porque é algo que não há ordem, se tem ainda na Boneiro. O Tour DJ, de mestre, eu vou compensar para algo, se eu não me explico depois. E também, nós temos o uso de artesanía, de um públo de boneiro, de um públo de boneiro, de um públo de boneiro. Então, é realmente uma família para o Pueblo de Boneiro, completamente. Para nós, nós vamos entender bem, se nós vamos vender algo de artesanía ou de uma públo de Boneiro para registrar cerca de Boa, para participar na atividade. Correto. Nós temos um e-mail adreço, boa.idenbeach.com. E nós temos um e-mail adreço, boa.idenbeach.com. E nós vamos registrar, segundo nós, nós vamos fazer um enfatismo, que é gratis. Entrada é gratis e participar também, que é gratis. Além do D.J. não puder participar, se nós compensamos por uns 500 dólares, para agir a atividade. Nós podemos tocar uns 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. A normalidade está a 1 hora. Mas se você não sabe o tour de DJ, eu acho que tem 30, 40 DJs na Bonaire, não é verdadeira, mas o tour vai ser conhecido, se você conhece. A minha pessoa é jovem aqui, mas não é uma oportunidade de convidar a DJs para participar de uma atividade? Sim, eu acho que é uma boa ideia, porque eu sinto que como povo de Bonaire, eu tenho um foco no turismo, porque eu vou para o país, não é uma oportunidade, então eu sinto que eu posso ajudar a um local, porque eu acho que é ótimo, porque eu posso ajudar a tour de DJs, porque eu não tenho um trabalho com talento, porque eu acho que é uma boa ideia, é ótimo. Obrigado.